Chegou a hora de saber as novidades da política com a Arimatéa Sousa. Boa noite, Ari. Boa noite a você, telespectador do Itararé Notícias. O prefeito Romero Rodrigues se mostrou muito preocupado com os primeiros números macroeconômicos que recebeu nesse começo de semana com relação a esse estado de calamidade pública. Dois exemplos concretos. Primeiro, o repasse inicial do mês de abril de ICMS, uma das principais fontes de receitas dos governos municipais. A queda desse repasse foi de 44% em relação ao mesmo repasse do mês inicial de março último. Ou seja, destengou literalmente o repasse do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços para a Prefeitura de Campina Grande e, proporcionalmente, para as prefeituras de todo o estado da Paraíba. Outro número que o prefeito se mostrou impactado. A arrecadação do IPTU, a essa altura, o IPTU 2020, é menos de 50% do que havia sido arrecadado no ano passado também com relação ao imposto predial e territorial urbano, apesar das prorrogações para a liquidação com desconto da cota única. Nesse cenário de queda livre das receitas, das principais receitas municipais, o prefeito avalia nos próximos dias um conjunto de medidas para tentar minimamente equilibrar esse descompasso entre despesas que crescem por conta das demandas inerentes ao enfrentamento do coronavírus e receitas que desabam em função da paralisia das atividades econômicas. E isso poderá até passar pelo corte de gratificações no universo do funcionalismo de Campina Grande. E ainda sob essa situação calamitosa das finanças, o gestor Tarso Pessoa, ex-secretário de Finanças da Paraíba e ex-membro da equipe de transição do atual governo federal, falou conosco sobre o que preocupa ele fundamentalmente, que é a paralisação simultânea dos quatro principais motores da economia mundial. Vamos acompanhar. Estamos aí acompanhando esse processo muito novo, isolamento social e as consequências do enfrentamento a essa pandemia e principalmente o desenrolar dos fatos. Quero me ater especificamente nos pontos das consequências econômicas disso que nós estamos observando. É fato que pela primeira vez ao longo dos últimos 100, 150 anos de comércio globalizado, o mundo assiste ao esfriamento dos quatro motores básicos da economia, que são comércio internacional, consumo das famílias, investimento de capital privado em negócios, investimento de capital público no fomento à infraestrutura material e social. Todos os países vêm enfrentando atordoado a pandemia que passou a ser a narrativa central de todas as discussões e, consequentemente, as ações de governo nesses últimos dias. A minha grande preocupação são as consequências dessas ações, muitas vezes tomadas de forma repentina, muitas vezes de forma impensada e muitas vezes com ausência de planejamento. Eu faço um questionamento sobre as consequências econômicas que vêm a partir dos meses que se sucederão do oravante. Nós teremos uma queda substancial de receitas, principalmente no setor público. Nós teremos uma retração econômica substancial. Ainda sob essa questão das dificuldades financeiras da Prefeitura de Campina Grande, o prefeito Romero Rodrigues me disse que até agora não chegou o recurso anunciado pelo governo federal de ajuda, de suporte financeiro para as prefeituras e governos estaduais de todo o Brasil no que diz respeito ao enfrentamento ao coronavírus. Por enquanto, esse dinheiro, segundo Romero, ainda não desembarcou nas contas da Prefeitura Municipal de Campina Grande. E acabou o mistério. O vereador Olímpio Oliveira, ex-MDB aqui de Campina Grande, confirmou que está mesmo filiado ao PSL, o partido do prefeitável Arthur Bolinha Almeida. O telespectador do Itararé Notícias há de recordar que na semana passada eu falava sobre essa tendência de filiação de Olímpio ao PSL, que era negada pelo próprio vereador, bem como pela cúpula municipal do partido. Havia o temor de que outros pré-candidatos do PSL à vereança abandonassem a sigla caso essa filiação fosse confirmada antes do fim do prazo legal para filiação partidária. O Olímpio confirmou hoje que está no PSL, mas disse que não queria tratar do assunto, não queria dar entrevista de natureza política ao longo dos próximos dias. E ainda sobre eleições, o deputado presidente da Assembleia Legislativa, Adriano Galdino, do PSB, voltou a defender a prorrogação dos mandatos dos atuais prefeitos e coincidência das eleições para as eleições gerais no ano de 2022. Segundo Adriano Galdino, essa conjunção das eleições é algo muito desejado pelo povo brasileiro para acabar com a realização de pleitos a cada dois anos e que em função dessa excepcionalidade do coronavírus pode ser o momento oportuno para essa unificação do processo eleitoral aqui no país. Mas é bom lembrar que há uma resistência do Congresso Nacional e da própria justiça eleitoral no que diz respeito à prorrogação das eleições. Avança-se num consenso para adiar as eleições para novembro ou dezembro deste ano. Quanto à prorrogação de mandato, é algo bem mais polêmico, até porque passaria por uma emenda constitucional com a necessidade de um quórum privilegiado no Congresso Nacional para aprovação. Um boa noite para vocês e até amanhã.